Vou filmar um pedaço aqui menino, se quiser ver peixe, olha aqui, esse é o tal do bagra ficando. O bagazinho, o bicho é brabo, olha que desconfia da gente, eles viram um regaço aqui, olha aí amiguinhos. Aqui é o tal do bagra ficando, olha o jeito que está, andando quase no seco, olha cada um, filha desse aqui é bom menino, come no almoço, come na janta, come toda hora, olha isso, para lá, para cá, para todo lado, olha, corre lá na mesa, olha, aí ó. Olha, pega na mesa, olha a taba do chão, olha, o bicho é bom, estou indo tudo para a lagoa. Olha, vai lá em cima, olha aí, está vendo aí? Pera aí, se você não queria que eu tinha visto, mas não era assim não, olha. Olha, o outro ele está de enxame, olha, tudo na lagoa aqui, no rasinho, olha aí, olha, olha, tudo lá para você olha, tem ele. Mais de uns 5 mil bagas, ixi, olha, olha aí, aqui se eu fosse seguir vou até lá em cima para eles, olha, aqui para cima já está enxame deles, olha. Vou parar por aqui, tem que olhar o resto do gado, se não, não é o gado hoje. Alô? Tchau.